Crianças de seis meses a dois anos de idade já poderão se vacinar contra a covid-19 em Santa Catarina. A Secretaria de Estado da Saúde recebeu a primeira remessa da vacina especial para esta faixa etária, mas é um lote pequeno com apenas 34 mil doses, o suficiente para vacinar pouco mais de 11 mil crianças catarinenses de um total de 240 mil com até dois anos de idade. Do total de doses recebidas, 11 mil 290 já estão sendo distribuídas para os municípios, que devem disponibilizar a vacina ainda nesta semana. As outras 23 mil doses vão ficar armazenadas na rede de frio estadual para garantir a aplicação da segunda e terceira doses. O Ministério da Saúde informou que não há previsão de envio de novas remessas, por isso recomendou dar prioridade para as crianças que têm comorbidades. Mas a Secretaria de Estado da Saúde e os municípios decidiram não limitar a vacinação e dar início à aplicação das doses de forma escalonada. Primeiro, serão imunizados bebês de 6 a 11 meses e 29 dias. Depois, será a vez dos bebês de um ano até um ano 11 meses e 29 dias. Por fim, vão receber a vacina crianças de 2 anos a 2 anos 11 meses e 29 dias. Os bebês e crianças com comorbidade comprovada terão prioridade, independente da faixa etária. A vacina do laboratório Pfizer, porém, é uma vacina diferente das que a gente já tem utilizado para os adultos. O esquema para as crianças de 6 meses a 2 anos de idade consiste em 3 doses, sendo aplicada a segunda dose 4 semanas após a primeira e a terceira dose 8 semanas após a segunda dose. Como foi confirmada a circulação de uma sublinhagem da variante Ômicron do coronavírus em Santa Catarina, a Secretaria de Saúde emitiu um alerta para a população em geral, reforçando a importância de completar o esquema vacinal em todas as faixas etárias. A imunização completa é importante para evitar o agravamento, a hospitalização e possíveis óbitos comprovados pela covid-19. Esta sublinhagem do vírus já está provocando aumento no número de casos da doença porque tem elevada capacidade de transmissão em comparação a outras sublinhagens da Ômicron. Dados do vacinômetro estadual apontam que 89% da população apta a receber a vacina completou o esquema primário da imunização, com duas doses ou dose única. Mas a procura está bem abaixo do esperado para a aplicação das doses de reforço. Pouco mais de 54% dos catarinenses com 12 anos ou mais retornaram para fazer o primeiro reforço e apenas 19% da população acima dos 30 anos tomou o segundo reforço. O esquema vacinal completo é aquele em que a pessoa é vacinada com as duas doses ou dose única no esquema primário e que depois recebem as doses seguintes de reforço de acordo com a faixa etária. É importante reforçar que a população precisa procurar as unidades para ter o esquema de vacinação contra a covid completo, que são as doses primárias, duas doses ou dose única, dependendo do laboratório, além dos reforços. O primeiro reforço deve ser aplicado em todas as crianças, adolescentes e adultos a partir de 12 anos de idade e o segundo reforço aplicado em toda a população a partir de 30 anos de idade. Para aquelas pessoas que iniciaram o esquema com a vacina Janssen, um terceiro reforço está indicado a partir de 40 anos de idade. O intervalo entre as doses de reforço deve ser de no mínimo 4 meses entre eles. É possível consultar os esquemas vacinais em detalhe no site da Diretoria de Vigilância Epidemiológica.